Temporal, a torcida abraça o ônibus do Flamengo Que imagem impressionante pra motivar o time do Flamengo É pra motivar demais É pra motivar demais Isso é impressionante É pra motivar muito esses jogadores É pra motivar demais Olha gente, olha isso gente Olha essas imagens que a gente tá pegando desde o início Que coisa linda Que coisa linda essas imagens Espetacular gente Espetacular Olha aí A torcida grita O ônibus não vai conseguir ter acesso aqui O ônibus não vai conseguir ter acesso aqui Eles vão ter que saltar lá Olá meus amigos rubro-negro de todo o Brasil Esse é o canal Flá Gonçalo Meu nome é André Ricardo E hoje o Flamengo finalmente vai fazer a grande final Contra o Atlético Mineiro da Supercopa do Brasil Uma final cercada de polêmicas Desde quando o Atlético Mineiro soube que enfrentaria o Flamengo nessa decisão Bom, a princípio eles não queriam jogar em lugar nenhum Que não fossem em Minas Gerais Se achavam o dono da bola Porque ganharam a Copa do Brasil E o Campeonato Brasileiro Mas o regulamento dizia que o Flamengo poderia jogar justamente porque foi o vice-campeão brasileiro E eles não aceitaram Na verdade não aceitaram até agora Mas de qualquer forma vai haver o jogo Vai haver a final E que vença o melhor time Aquele que se apresentar melhor Essas polêmicas foram criadas pelos diretores Na verdade diretores do Atlético Os do Flamengo só responderam Sem clubismo Essa é a grande verdade Bom, enfim O Flamengo vai entrar em campo hoje E a torcida do Flamengo ontem Recebeu os jogadores em Cuiabá Debaixo de chuva, galera Houve uma entrevista que eu fiquei impressionado Que as pessoas vieram de locais longínquos De Manaus Acre Sergipe Teve gente que viajou três dias de ônibus Pra poder estar ali, galera E muitos torcedores do Flamengo Como não conseguiram comprar ingressos No setor que era exclusivo Para a torcida do Flamengo Compraram ingressos lá Da torcida do Atlético Isso pode criar algum tipo de problema Durante o jogo Tomara que não E vamos torcer que tudo funcione Na paz Sem violência Sem tumulto Enfim Bom, e o nosso jogador Arrascaeta Depois disso tudo Que ele viu lá A galera debaixo de chuva Recebendo os torcedores Gritando Abraçando o ônibus Ele mandou um recado Pra torcida Dizendo que estava pronto Para a final E é isso que a gente espera Dos jogadores hoje Que entrem com raça Para dignificar Essa torcida Tão maravilhosa Que o Flamengo tem Tão gigantesca Bom, e os pormenores Que ficam pra depois No final do jogo A gente vai decidir Ou melhor A gente vai ver Quem realmente É o super campeão O Flamengo Já é bicampeão Da Supercopa do Brasil Podendo ser tri E o Atlético Vai tentar E esse é o primeiro título Nessa competição Bom, você que chegou até aqui Se inscreva no nosso canal Compartilhe o nosso vídeo Curta e comente Isso ajuda o nosso canal A crescer A ter relevância Dentro do YouTube Saudações Fiquem todos com Deus